Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de agosto e ainda só alguns produtos porque eu andei a experimentar muita coisa um dos meus últimos vídeos foi um haul, um vídeo de compras, portanto eu vou deixar aqui um link para quem não viu portanto há aqui alguns produtos que fizeram parte desse haul, por isso vamos começar Ora, o primeiro produto que eu quero falar é um primer que na verdade eu não usei em mim mas que tenho adorado usar em clientes, tenho usado muito em noivas e em pessoas que eu sinto que têm a pele seca e eu acho que é fabuloso, eu já falei deste Step 1 Equalizer da Make Up For Ever mas falei do cinzente que é bom papéis alias como a minha, mas hoje decidi mencionar este branco que é o Hydrating Primer que é para peles secas, isto é um primer mega hidratante para aplicar antes da base que eu decidi mencionar não porque eu gosto de usar em mim mas porque eu adoro usar em outras pessoas e sinto mesmo que é um dos melhores primers hidratantes para pele seca e portanto para as pessoas de pele seca está aqui uma menção que para mim não é top notch mas para quem tem pele seca eu acho que é dos melhores que já experimentei e portanto queria aproveitar para mencionar este primer porque eu tenho usado muito, muito, muito O próximo produto que eu quero falar é também no aspecto da pele e estamos a falar da base da Chanel, Vital Lumiere Aqua no meu vídeo de top 5 bases caras que eu vou linkar aqui em cima também eu já falei desta base e falei o quão boa esta base é principalmente no verão e agora que é pleno de verão eu não tenho usado mais nada literalmente durante o mês de agosto todo eu tenho andado só a usar esta e a da Chanel CC Cream agora esta base para além de ter cobertura ligeira e ter um aspecto muito natural é uma base mega hidratante, é uma base que eu aconselho a peles secas porque ela é levezinha e hidratante e tem aquele aspecto luminoso bonito mas para uma pele oleosa como eu há maneira de fazer isto funcionar e a maneira que eu tenho achado que é melhor é aplicar o Step 1 da Make Up For Ever mas o cinzante que é matrificante, deixar absorver um bocado e depois com uma Beauty Blender aplicar esta base por cima e o primer faz com que a pele não fique oleosa e depois esta base fica com aquele aspecto luminoso hidratado leve de verão mas sem virem as oleosidades porque o primer não deixa as oleosidades virem para cima fica mesmo a melhor combinação de sempre não fica oleosa, fica sempre com um aspecto luminoso, hidratado, bonito de verão, levezinho é a melhor combinação Ok, a próxima produção são estes pós-modeladores da Make Up For Ever Make Up For Ever? Make Up Geek Eu falei destes pós no meu vídeo de haul de compras que eu vou linkar aqui em cima e basicamente são os melhores pós de sempre não só tenho três, como já mando a vir o resto da coleção eles estão separados por subtom quente e subtom frio estes são subtom frio, este é o claro, o médio e o escuro eles ainda têm um muito claro de papel, mas mesmo muito, muito claras acho que é um bocadinho claro demais, no entanto o pó claro, médio e escuro são fabulosos estes são subtons frios, entretanto com os subtons quentes espero que seja exatamente a mesma forma é macio, fácil de espalhar e super pigmentado e ainda consigo gostar mais destes do que dos da Anastasia Beverly Hills para além de terem mais tons, são mais fáceis de espalhar eu continuo a adorar o meu da Anastasia Beverly Hills mas estes são os melhores de sempre e penso que andam à volta dos 10€ cada pano individual pode-se também mandar vir na caixinha para quem não quiser pôr numa Z-Palette mas para quem quiser ter vários tons e várias escolhas estes assim são uma boa maneira de criar uma palete pessoal o próximo produto que eu quero falar é um dupe e eu queria recomendar isto principalmente para quem quer um produto parecido ao Anastasia Beverly Hills Browies que é o lápis de sobrancelhas que eu estou sempre a falar estamos a falar do Micro Pencil da NYX que é exatamente a mesma coisa a única diferença nestes dois lápis a embalagem é igual, tem os dois escovilhão igualzinho de cada lado a caneta é precisa e pontiaguda exatamente a mesma coisa e os tons também são parecidos assim com um subtom acinzentado que é perfeito no entanto, noto mesmo assim que o Anastasia Beverly Hills tem mais cera ou seja, agarra melhor às sobrancelhas e dura mais tempo mas o da NYX é uma cópia fabulosa à metade do preço acho que o Anastasia anda à volta dos 18€ e este não se é ao certo mas acho que anda nos 10€ e portanto é uma boa alternativa até para quem não quiser mandar vir coisas online são mesmo exatamente iguais só mudam um bocadinho a duração portanto eu tenho usado muito este quando não estou a usar o meu Anastasia Beverly Hills tenho usado este e decido dimensionar porque achei que era uma boa recomendação de seguida quero falar num rímel estamos a falar do Decatrice eu acho que até já falei deste rímel no outro vídeo mas este aqui é um segundo rímel que eu experimentei deles que é o Glam and Doll mas é o False Lashes normalmente estou sempre a falar do Volume Waterproof que é o mesmo tubo só que é azul e é para dar volume e a escova é mais reta esta aqui é uma escova igualzinha à da Benefit Roller Lash é assim curvada ou seja, enrola mesmo as pestanas por cima e dá imenso volume a primeira escova é de borracha ou seja, eu gosto mais de borrachas sinto que agarra melhor as pestanas e para além de dar imenso volume tal como a Volume Waterproof esta escova enrola mesmo as pestanas e o que eu gosto é que posso primeiro usar com a escova assim para cima e depois enrolá-las com a escova virada ao contrário dá mesmo aquele efeito de Benefit Roller Lash para quem gosta de Benefit Roller Lash é um autêntico duplo só que esta custa 5€ e a da Benefit custa à volta de uns 20€ dão as duas volume, enrola as duas as pestanas a escova é exatamente a mesma coisa a única diferença é que eu sinto que esta seca mais rápido mas estamos a falar de um rímel de 5€ portanto, à partida vai ter que ter algum contra mas é um rímel fabuloso e eu estou sempre a usar e recomendar os rímel da Catrice portanto, para quem quiser experimentar este é a False Lashes eles também têm um roxo escuro que eu ainda não experimentei mas é de experimentar e darei o meu feedback por fim, queria falar de batons líquidos metálicos que foi uma coisa que eu já falei no meu canal e disse que detestava porque eu mandei vir um da Milani que é o Amore Metallic Sleep Cream que é este aqui que é neste tom assim meio champanhe fica super metalizada a fórmula é fabulosa eu disse que eu durava a fórmula mas que não gostava de me ver com batons metalizados e estamos aqui a mudar um bocado o jogo porque eu de repente comecei a gostar imenso deles isto porquê? porque eu mandei vir o da Kylie que é o Metal Matte Lipstick que é num tom mais escuro estamos a falar do tom Rain que é assim este tom vivinho meio acastanhado, rosteado com tipo um metalizado por cima que já é outra coisa eu pus nos lábios e pensei ok, eu vou experimentar isto porque foi caro, mandei vir mas na verdade eu adorei eu estava super cética porque com este eu odiei o efeito mas eu com este escuro adorei entretanto se eu disse ok, se calhar é porque a cor era muito clara e eu ficava meio apagada então mandei vir um também da Milani que são muito mais baratos de uma cor mais escura e mandei vir este que é o Matte Lee in Love que é tipo um vermelho com um supe tom rosa parece quase as bolas da árvore de Natal eu estou-me a ver no Natal a usar isto todos os dias by the way e gosto, adoro cheguei à conclusão que adoro Metallic Liquid Lipsticks mas tem que ser num tom escuro estes assim para mim não dão apagam uma cara mas estes dois adoro são de longa duração são ambos fabulosos eu sei que houve quem me pedisse para fazer um vídeo a comparar os da Kylie Jenner com os da Milani eu vou fazer isso mas é para dizer que estou in love com os Metallic Liquid Lipsticks num tom escuro e principalmente também gosto muito deste não ando a usar muito esta cor porque é uma cor mais de Natal vejo-me mais a usar isto no Natal mas este tenho usado e abusado que é o Rain da Kylie e pronto e queria já agora pedir aqui um desculpas porque disse que odiava e na verdade adoro este aqui não este aqui tenho que lhe arranjar outro propósito porque para os meus lábios não dá e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de me dizer nos comentários em baixo quais foram os vossos favoritos do mês de Agosto e se já experimentaram algum destes produtos digam-me que acharam nos comentários em baixo espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo Anastasia Beverly Hills que eu estou sempre a falar é uma estrela que nunca estivesse desse lado estou-me a sentir bem intimidada você é estúpida pá ok vai-me dar as pedras e se experimentaram algum destes já tenho batom nos dentes já tem batom nos dentes já tem batom nos dentes Tchau.